Olá, que Deus abençoe você! É, chegamos em 2021. Seja muito bem-vindo 2021 com muita paz, com muita alegria. Está no ar o programa Palavra Viva, Pastor Diego 2021. Que maravilha! É verdade, Pastor. 2021 chegou e tenho certeza que será um ano extraordinário para todos nós. A nossa esperança, a nossa oração é de que 2021 seja um ano abençoador para todas as famílias no nome de Jesus. Eu estou muito animado com 2021, Pastor. E você? Também, com certeza. Vamos com foco, vamos com determinação e vamos com a nossa fé no Senhor para que 2021 seja realmente abençoado para todos nós. Esse é o segredo. Muita fé. Vamos colocar fé, querido, que 2021 vai ser muita bênção para nós brasileiros, né? Que já sofremos tanto, que passamos por tantas lutas, mas esse ano vai ser um ano de muita graça de Deus sobre as nossas vidas. Você sabe que graça é um favor não merecido. A nossa oração é buscar em Deus esse favor, né? Que Deus possa dispensar para, com cada um de nós, a sua graça, a sua paz. Precisamos de paz, Pastor. É verdade. A paz, ela é maravilhosa, né? A paz é uma tranquilidade que nós precisamos ter e saber que quando nós estamos em paz é quando nós estamos fazendo tudo certo, quando as coisas estão funcionando. Está fluindo. Está fluindo. E que nós possamos realmente fazer que a paz, ela esteja no nosso coração todos os dias neste ano de 2021. que você possa realmente fazer de, a cada dia de 2021, que seja o melhor dia da sua vida. Que você possa determinar isso. E nós sabemos, né, Pastor, que o ano de 2020 foi um ano de muitas lutas, de crises e mais crises, problemas e mais problemas, mas nós sabemos que a vida, ela continua depois da crise. A vida, ela continua depois dos problemas. Eu tenho certeza que 2021 será o ano da restauração, o ano de realmente buscar e de viver a restauração de Deus e viver uma vida extraordinária na presença do Senhor. Pastor, telespectador, a Bíblia diz em Isaías 26, versículo 3, está escrito assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É o que você diz, Pastor, nós temos que enfrentar esse 2021 com determinação, com firmeza, né, e com muita fé. É o que a palavra de Deus está dizendo assim. Porque o homem, pastor e telespectador, ele é um ser que vive em conflito. Conflito com Deus, conflito com as pessoas, conflito até com ele mesmo, né. Tem tantas coisas que às vezes a gente não está satisfeito com o que nós fizemos, com o que nós produzimos, né. Nós estamos satisfeitos com as pessoas, que as pessoas não corresponderam à nossa expectativa, nos decepcionou. E às vezes ficamos em conflito com Deus, porque Deus não atendeu as nossas orações. Então o homem é cheio de conflito. É por isso que nós precisamos de paz. Paz e 2021 eu quero profetizar na sua vida um ano de muita paz. Eu quero orar por você para que este ano seja realmente repleto de bênção sobre a sua vida e que a paz alcance você, a sua família, o seu lar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essa pessoa, Deus, que está nos assistindo agora, Pai. Que está pronto para ouvir a tua palavra. Pai, nós te pedimos, eu e o pastor Diego, nós te pedimos em favor dessa família, Senhor, que as mãos abençoadoras do Senhor estejam sobre ele. Que essa mão, Pai abençoador, esteja inclinando o coração desse teu filho, da tua filha, Senhor, para fazer tudo conforme a tua instrução, para que haja paz, para que haja alegria na vida deles, ó Pai. Pai, nós profetizamos 2021 cheio de paz, de alegria em todo o caminho do teu filho e da tua filha, no nome de Jesus. Amém? Você crer nisso? Você crer no poder da oração? Se você crer, recebe aí, porque é bênção para a sua vida, né, pastor? Com certeza, pastor. A palavra de Deus, ela é sempre maravilhosa para todos nós. Tenho certeza que você quer ter um ano de 2021 abençoado, quer ter um ano diferente de 2020. E só teremos um ano diferente se fizermos as coisas diferentes também. Não adianta nós ficarmos na mesmice, tendo as mesmas atitudes, querendo algo diferente. Nós só teremos um ano diferente se as nossas atitudes forem diferentes. E eu peço e creio que sejam atitudes abençoadas, sejam atitudes melhores, sabe? Melhor na questão de fazer com que a nossa vida, ela realmente, ela cresça e fazer com que a bênção do Senhor, ela possa alcançar as nossas vidas e a nossa família. Pastor, às vezes a gente pode estar, né, ou algumas pessoas estão perguntando, mas como é que eu faço para ter essa paz, né? Como é que eu faço para que eu procedo para que haja essa paz sobre as nossas vidas? Olha, em primeiro lugar, nós precisamos ter paz com Deus. E em Romanos, no capítulo 5, versículo de número 1, está escrito assim, Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o pecado, ele é quem nos faz separação de Deus. É a única coisa que te separa de Deus, é o pecado. O pecado, Deus não vai envolver. Ele continua te amando, mas ele não ama o pecado. Se você decidir viver na prática do pecado, você estará separando de Deus. E o que mais o ser humano precisa dessa paz, e essa paz está em Deus. Como que nós vamos viver com Deus e sem paz? É impossível, porque Deus, ele provê tudo para nós. Mas como também nós vamos viver em paz sem Deus? Também é impossível, não tem como. A forma de viver em paz é viver com Deus, não é pastor? Com certeza. Deus, ele precisa de estar ao nosso lar. Ele precisa de se fazer presente nas nossas vidas. E que a sabedoria de Deus, ela possa estar em você. Que as atitudes abençoadas possam realmente fazer conta da sua vida. Que você possa abrir o espaço para que Deus, ele possa reinar no seu coração. Sabemos que com Deus, tudo flui. Que com Deus, as coisas andam. E que nós possamos realmente estar buscando a face de Deus a cada dia. Que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Sabe? Nós podemos ver que homens, eles deixaram de fazer as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Sabe? Porque eles entenderam que fazer a vontade de Deus é melhor do que fazer a sua própria vontade. Mesmo que no momento, no repente ali, nós não estamos entendendo muito bem a vontade de Deus. Mas você pode fazer com o olho fechado. Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela, sabe? E quando as coisas lá na frente, o negócio vai fluindo, vai andando. E quando nós olhamos para trás, quando nós fazemos a vontade de Deus e olhamos para trás, nós vamos ver o quão foi necessário fazer a vontade de Deus. Os livramentos que Deus nos dá, às vezes, de deixarmos de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos de fazer. Sabe? E que a paz que excede todo pensamento, ela possa estar sobre a sua vida. Pastor, e a paz com Deus, nós precisamos entender, né? Que, às vezes, alguém pode estar pensando assim, Ah, eu vou à igreja, sempre estou, né? Nas missas, nos cultos, sabe? Não é igreja, não é religião. É Deus. É você estar em Deus e Deus está em você. Precisa haver uma conexão direta com Deus. Não adianta as pessoas, às vezes, ir à igreja, mas ficar com o coração contaminado, com a mente poluída, né? Pensando coisas que não agradam a Deus. Ah, mas eu vou à igreja. Não resolve. É essa conexão, essa união, esse ligamento direto com Deus. É isso que precisa. Mas como é que eu faço? Olha, primeiro você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas como que eu aceito? Simplesmente você falar com Ele, né? Levante sua mão, chamando a atenção de Deus e diga, Senhor, eu quero me entregar nos teus braços. Eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade. Me ensina como eu faço isso. Me guie nos teus caminhos. Eu quero confessar tudo aquilo que eu fiz de errado. Me perdoa, Senhor. E cita os pecados que estão vindo na sua mente. Pecado tem nome. Você não pode entregar para Deus assim como num pacote. Coloca nome. O que você fez, que você sabe que foi pecado. Entrega para Deus. Deus, Deus me perdoa nisso aqui. Isso aqui foi muito errado que eu fiz. Eu sei que eu ofendi o Senhor. E arrependa. E Deus vai te aliviar, querido. Por isso que Jesus disse, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então nós precisamos ir até Ele. entregar o nosso fardo pesado, né? Que nos maltrata para nós sermos aliviados do Senhor, né, pastor? Com certeza. E tenho certeza que todos que estão nos assistindo tem algum tipo de problema, né, pastor? Ninguém é isento de problemas, sabe? Mas que você possa, neste momento, sabe? Durante este programa, que você possa refletir a sua vida e que você possa se achegar ao Senhor, que você possa ir ao encontro do Senhor, sabe? E você possa realmente dizer, pai, eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida. Eu quero ter esta paz que os pastores estão ministrando. Eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ter um ano melhor. Sabe que você possa fazer esta reflexão. E que você possa realmente tomar esta atitude. A atitude de querer algo novo na sua vida, né, pastor? Exato. Nós sabemos que Deus sempre tem coisas boas. Nós sabemos que Deus sempre tem o melhor dEle para todos nós. E que você possa realmente buscar este algo novo que Deus tem para você. E que possa ficar marcado este 2021 como o início de uma nova vida de paz na sua vida, né? Quem sabe daqui a dez anos você pode até dar um testemunho. Olha, em 2021 eu comecei a ter uma paz com Deus porque eu me alinhei a Deus, eu me entreguei a Deus. E tudo mudou. Ok? Então que Deus te abençoe nesta área para você poder receber as bênçãos dEle. Olha, nós não precisamos sair correndo atrás de bênção não, querido. A bênção é que corre atrás da gente. E para isso nós precisamos estar alinhados com Deus. Porque a bênção vem sem nenhuma dificuldade. É verdade. Olha, nós vamos para o intervalo, nós voltamos logo em seguida. Eu aguardo você, não saia daí. Nós temos muitas coisas para falar com Deus. E esse 2021 realmente ser marcado nas nossas vidas. Volto já. Via modas, confecções, masculino, feminino e infantil. O que está na moda você encontra aqui. E se você vai presentear, a Via Modas tem as melhores opções em presentes. Uma completa linha de cristaleria, louças e acessórios. Descontos especiais nas compras à vista ou em até seis vezes no cartão. Via Modas, Avenida Getúlio Vargas, 37, Centro, Paropeba, 3714-1510. Guto Automóveis, os melhores veículos da região, com garantia e procedência. Compra, venda, troca, financiamento e consignação. Guto Automóveis, honestidade e transparência. Garantia de bons negócios. Guto Automóveis, Avenida Doutor Júlio César, 273. Dom Cirilo, 319-9783-6435. Para a Opeba. A TV Imóveis. O imóvel que você procura está aqui. Conheça o melhor investimento da região. Residencial Clara Nunes. Lotes com 360 metros quadrados. Totalmente urbanizados. Excelente topografia. Localização privilegiada. Financiamento próprio em até 120 vezes. A TV Imóveis. Praticidade e rapidez na obtenção do seu financiamento imobiliário. A Avenida Getúlio Vargas, 52 Centro. Para a Opeba, 3714-1192. Drogaria Gerizim. Medicamentos e perfumaria. Farmácia popular. Aplicações de injetáveis. Teste da glicose. Aferição da pressão arterial. Atendimento domiciliar. E teleentrega. Temos o melhor atendimento. E convênios empresariais. Drogaria Gerizim. O essencial é ter saúde. A Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. Para a Opeba, 3714-1017. E 3714-3655. Ok, estamos de volta com o programa Palavra Viva em Sua Casa. Um programa que traz paz para você e para a sua família. Esse 2021 vai ser de muita paz para todos nós. Basta nós crermos, basta nós seguirmos, não é, pastor? Com certeza, pastor. Nós precisamos de tomar a atitude correta. Exatamente. Então, nós vimos no primeiro bloco que para nós termos essa paz, nós precisamos, em primeiro lugar, ter paz com Deus. Entender o que Deus tem para nós. E a segunda coisa que nós precisamos para continuar tendo essa paz, é ter paz com o próximo. Paz com as pessoas. E em Romanos 12, 18, está escrito. No que depender de vós, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Olha como que isso aqui é profundo. Como isso aqui é interessante para nós. Para nós fazermos de tudo para viver em paz com as pessoas. Ou seja, demora a irritar. Olha do outro lado. Olha como se você estivesse do outro lado. Não irrite com as pessoas. Não fique brava com as pessoas a ponto de perder o seu controle. Se controla, faz de tudo para estar em paz com as pessoas. Começa a entender, começa a explicar para as pessoas, então, o seu ponto de vista. Se não está batendo com o outro. Mas não viver em guerra, não é, pastor? Com certeza. Nós sabemos que ninguém... Vamos dizer que todo mundo tem um ponto de vista diferente. Ninguém vai pensar igual a você em todos os quesitos. Mas nós precisamos saber respeitar a opinião dos outros. Nós precisamos saber respeitar o próximo, não é, pastor? E, às vezes, abrir mão de uma discussão, abrir mão de qualquer tipo de problema, sabe? E eu tenho certeza que se todos nós fizermos desta forma, o mundo será muito melhor, sabe? Não teremos tantas discussões, não teremos brigas, não teremos discórdias. Então, que você possa, sempre que puder, que você possa fazer o possível de abrir mão de qualquer discussão, de qualquer problema, sabe? Porque é o que a palavra de Deus fala, faça o possível para se dar bem com o seu próximo. Sabe que nós possamos realmente ter esse desejo no nosso coração. Eu tenho certeza que você será muito abençoado de você não participar de discórdia, de brigas, de divisões, sabe? Porque a briga, ela só traz problema ainda mais, mais problemas. Toda briga que tem, você vai trazer mais problemas, vai acumular mais problemas, sabe? E uma delas que nós temos visto são as divisões, não é, pastor? Exato. Nós não podemos permitir que isto aconteça nas nossas vidas. Um lugar que tem muitas confusões, brigas, divisões, é dentro da própria família. É verdade. Dentro da própria casa. A sua casa, meu irmão, é lugar de bênção para você. Quem vive com você, os seus familiares, olha, você foi ricamente abençoada quando Deus te deu a família. Então, não pode haver briga, confusão, gritaria, agressões, seja física, seja de palavras, né? Não deixa isso acontecer com você. Abre mão. Aposto que o Paulo aconselha até a gente sofrer o dano. Se for preciso perder alguma coisa, que perca para não haver confusão. Se você abrir mão, querido, você fala, olha, eu não vou brigar por causa disso, não. E eu vou colocar nas mãos de Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te abençoar, que aquilo não vai fazer falta para você. Então, não briga, não vale a pena você brigar com a sua família, brigar no seu trabalho. Quantas pessoas brigam no trabalho, com inveja? Não, querido, abre mão disso. No trânsito, quantas pessoas já morreram no trânsito, né? Não por causa de colisão, não por causa do acidente em si de veículos, mas por causa de brigas. Porque as pessoas não vivem em paz, nem no trânsito. Não está tendo paciência, pastor. É verdade. Como é que nós vamos fazer? E o mundo, né, lá vai enchendo de gente, né? Há poucos dias era seis bilhões de pessoas, hoje parece que já passou de sete bilhões de pessoas. Ou seja, querido, se nós não aprendermos a conviver com o próximo, esse mundo vai se tornar o quê? Um caldeirão do inferno. Então, nós precisamos, né, mudar as nossas vidas, os nossos pensamentos. E só Deus para nos ensinar dessa forma. É por isso que, né, para ter essa paz, nós em primeiro lugar precisamos ter paz com Deus, né? E ter paz com o próximo. Olha, você já viu como que os pais tratam a criancinha, né? É um bebê, né, com tanto carinho, com tanto amor. Aí depois a criança vai crescendo, vai virando um rapazinho, já começa a mudar o tratamento, já começa a maltratar com palavras, né? Quantos pais amaldiçoam os filhos? Olha, não amaldiçoam os seus filhos, não lance palavras de maldição sobre os seus filhos. Seus filhos são bênçãos para você, para a sua família, né? Seu filho fez alguma coisa que foi errado, não amaldiçoa ele não, abençoa ele. Levanta a sua mão, sua mão foi feita, foi para abençoar, para abraçar, para acarinhar, mas não foi para espancar, para bater, nem sua boca para falar mal das pessoas. Você lançar uma palavra amaldiçoada contra alguém da sua família? É triste, né, pastor? E isso é uma realidade, né? Infelizmente, em muitas famílias, as maldições lançadas um para o outro. Infelizmente, isto é terrível. E nós sabemos, pastor, que o senhor falando sobre essas discussões, sobre essas brigas, aí que nós sabemos que Deus está em todas as coisas e nós podemos ver que faz parte estar em nós o fruto do Espírito. É por isso que nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Por isso que nós precisamos estar ligados ao Senhor. Sabe por quê? Para que nós possamos, para que possa ser gerado em nós os frutos do Espírito. E a paciência é um dos frutos do Espírito. Que nós possamos ser pacientes, que nós possamos ser amáveis com o próximo, que nós possamos sempre fazer o papel da boa vizinhança, né, pastor? Exato. Para que nós possamos realmente evitar essas brigas, essas discussões, deixar de lançar palavras de maldição para as pessoas que nós tanto amamos, que é a nossa família. Às vezes, com a cabeça quente, com o nervo, a flor da pele, você vai e acaba xingando, você acaba lançando uma maldição. Não faça isto, sabe? Entenda que, como o pastor mesmo disse, há poder nas nossas palavras. Profetiza bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Sabe, pastor? E uma das coisas também que vejo que nós precisamos ter paz é conosco mesmo. Exato. Sabe, é o nosso coração, é sabermos quem somos nós, é sabermos quem somos nós no Senhor e ter a paz dentro do nosso coração. Sabe, porque, infelizmente, muitas pessoas, elas não estão conseguindo ter a paz consigo mesmo. E a palavra de Deus diz em Filipenses 4, 7, exatamente isso. Está escrito assim, olha. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Ter paz conosco mesmo. Nós buscarmos viver da melhor forma possível, amando a Deus, compreendendo as pessoas, fazendo o bem, ajudando as pessoas. Nós não estamos aqui para dificultar nada para ninguém. Nós estamos nesse mundo, querido, para fazer o bem. Nós, a Bíblia diz que nós fomos feitos para glorificar o nome de Deus. Quando fazemos o bem, glorificamos o nome de Deus. Mas quando não fazemos e fazemos o mal, nós não estamos glorificando o nome de Deus. Ou seja, nós estamos, então, fora do propósito. E nós não podemos viver fora do propósito de Deus. O propósito é glorificar a Deus? Então, vamos glorificar a Deus, amando a Deus e servindo as pessoas. Sirva as pessoas, faça o bem. Para isso, você precisa estar bem. Você precisa dessa paz, né, pastor? Com certeza. Só vamos dar aquilo que nós temos, né, pastor? Exatamente. Não tem como eu dar alguma coisa que eu não tenho. Como que eu vou dar o que eu não tenho? É impossível. Então, eu preciso buscar essa paz. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Como que eu vou estar bem comigo mesmo? Eu estar satisfeito com o que Deus tem feito para mim e em mim. Eu estar alegre, feliz. Eu não preciso levantar de manhã, né, e ficar bravo, emburrado, xingando, porque eu não tenho um carro para ir para o meu trabalho. Querido, já agradeço a Deus por você ter um trabalho para você ir, para você ter o sustento para você e para a sua família. Agradeço. Olha sempre para o lado bom. Se você valorizar o lado bom, você não vai nem perceber o lado ruim. E o problema do ser humano, pastor, que às vezes valoriza muito o que não tem e deixa de valorizar o que tem. O que você tem é bênção de Deus. Então, valoriza o que você tem, aí você vai ter realmente paz com você mesmo. Você tem família, você tem casa, você tem um alimento na sua mesa, né, pastor? Com certeza. E uma das coisas que nós também, uma das coisas não, né, mais uma coisa que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus é que Ele sempre, tudo que Ele tinha em suas mãos, Ele agradecia a Deus. Ele nunca murmurou, Ele nunca reclamou. Mesmo Jesus, no meio de uma multidão com fome, Ele ali tinha cinco pães e dois peixes. O que Jesus fez? Ele agradece a Deus pelo que tem, sabe? Deus faz abundar naquele lugar. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para aqueles que são gratos. Então, nunca murmure, nunca reclame daquilo que você tem. E nunca fique decepcionado porque você não tem. Agradeça a Deus e peça a Deus estratégias para que você possa conseguir aquilo que talvez você não tem e que você quer ter. Mas nunca reclame, nunca murmure, porque Deus, Ele quer te abençoar. Amém! É isso mesmo. A vida é maravilhosa. Nós que precisamos encaixar nas coisas de Deus para nós vivermos melhor. Imagina, querido, ter paz com Deus, ter paz com o próximo, ter paz com nós mesmos. Isso é maravilhoso. E a pergunta é, você tem paz com Deus? Para ter paz com Deus, querido, você precisa ter os seus pecados perdoados. Os seus pecados já foram perdoados? Você já arrependeu, já pediu perdão a Deus? Faça isso o mais rápido que você puder. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. As bênçãos virão sobre a sua vida sim. Vai haver paz na sua vida sim. Ninguém consegue viver em guerra. É verdade. Viver só em guerra? Só em lutas? Só em dificuldades? Não! Alguma coisa está errada. Avalie você e encaixe nisso aí, para você ter essas bênçãos que todos nós estamos buscando. Às vezes as pessoas estão buscando de uma forma, de um lado errado, buscando trabalhar muito, para ganhar muito dinheiro, para ficar rico, para ter paz. A paz não está aí. A paz está em Deus. Você pode viver em paz, feliz e alegre, sem ter acúmulo de muitas riquezas. Mas eu posso ser, também ter paz com muitas riquezas? Pode. Ser rico não quer dizer que você tem a maldição de Deus, não. Tem muitas pessoas que têm, porque a riqueza até, melhor dizendo, a riqueza é dom de Deus. É verdade. Então tem muitas pessoas que são ricos e têm a paz. Mas o importante nas nossas vidas, buscar em primeiro lugar, é essa paz, é buscar o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, nós estamos chegando ao final desse primeiro programa, Palavra Viva, em 2021. Que nós possamos ter dias maravilhosos nesse ano. Pastor, é o primeiro programa. A nossa expectativa é grande de dias melhores para 2021, não é? Com certeza, pastor. Pode dar as suas considerações finais, então, porque infelizmente chegamos ao final do programa. Que nós possamos sempre buscar a paz no Senhor, que nós possamos realmente transmitir paz por onde nós formos. Nós recebemos de Deus e transmitimos para as pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Então, agora é hora de ter paz. Paz com Deus, paz com o próximo e paz conosco mesmo. Peça perdão a Deus por tudo e que esse 2021 seja um ano maravilhoso na sua vida. Forte abraço, Deus abençoe você e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Via Modas Confecções Masculino, feminino e infantil O que está na moda você encontra aqui E se você vai presentear A Via Modas tem as melhores opções em presentes Uma completa linha de cristaleria, louças e acessórios Descontos especiais nas compras à vista ou em até seis vezes no cartão Via Modas Avenida Getúlio Vargas 37 Centro Paropeba 3714 1510 Guto Automóveis Os melhores veículos da região, com garantia e procedência Compra, venda, troca, financiamento e consignação Guto Automóveis Honestidade e transparência Garantia de bons negócios Guto Automóveis Avenida Doutor Júlio César 273 Dom Cirilo 31997836435 Para a Opeba A TV Imóveis O imóvel que você procura está aqui Conheça o melhor investimento da região Residencial Clara Nunes Lotes com 360 metros quadrados Totalmente urbanizados Excelente topografia Localização privilegiada Financiamento próprio Em até 120 vezes A TV Imóveis Praticidade e rapidez Na obtenção do seu financiamento imobiliário A Avenida Getúlio Vargas 52 Centro Para a Opeba 3714 1192 Drogaria Gerizim Medicamentos e perfumaria Farmácia popular Aplicações de injetáveis Teste da glicose Aferição da pressão arterial Atendimento domiciliar E teleentrega Temos o melhor atendimento E convênios empresariais Drogaria Gerizim O essencial é ter saúde A Avenida Dom Cirilo 247 Centro Para a Opeba 3714 1017 E 3714-3655 E 3714-3655 E 3714-3655 E 3714-3655 E 3714-3655 E 3714-3655 E 3714-3655